A CIDADE NO BRASIL Os momentos de casamento de Oron e Ira são cancelados e Oron diz que fará esse ensaio de qualquer forma e os traz para a beira-mar. Oron conversa com Ira sobre como a areia se forma na praia e como ela é linda. Depois, Oron segura os ombros de Ira. Depois, Ira conta a Oron onde os convidados se sentarão na praia e onde será o local de dança. Mas dizem que esse trabalho vai ser muito difícil na praia. Ira pergunta a Oron se devemos desistir de fazer esse casamento na praia. Oron diz que tudo pode acontecer, mas não desistiremos novamente. Então ele pega um pedaço de pau e desenha um coração em volta dele. Oron diz a Ira que naquela noite será nosso casamento, uniremos nossas vidas. Ira gostou muito disso. Ele pega o bastão na mão e escreve Oron e Ira no meio do coração. Depois, Ira pergunta a Oron como isso aconteceu. Oron também foi muito gentil com Ira. Ele abraça Ira, dizendo meu coração está no meu coração. Eles se abraçam no meio do coração que desenharam. Oron e Ira estão gostando de seu amor. Depois, Oron diz que precisamos ensaiar o casamento. Oron e Ira prometem permanecer apaixonados para sempre. Ao dizerem isso, eles percebem o quanto se amam. Depois, Oron beija Ira na testa. Eles apoiam a cabeça um no outro e apenas aproveitam o momento. É como se eles se sentissem ali. Após o término dos ensaios, eles vão para a mansão. Se até o ensaio para Oron e Ira fosse tão bom, o ensaio real seria ainda melhor. Ele diz, estou esperando que esse dia chegue logo. Depois de dizer eu também tenho, Ira vai até a cozinha fazer café para Oron. Enquanto isso, Sianjir procura as imagens que Ira desenhou, mas não consegue encontrá-las. Então ele começou a procurar em todos os lugares, mas não conseguiu encontrar. Oron veio para a sala de estudo. Ele vê um arquivo sobre a mesa. Ao abri-lo, ele vê as fotos de Ira. Depois de olhar todos eles um por um, ele pensa em quem fez isso. Então ele pergunta o que isso significa. Ao virar o verso da foto, ele vê a assinatura de Sianjir e fica furioso. Oron amassa as imagens que Sianjir desenhou e as joga no chão, dizendo como você ousa desenhar isso. Enquanto isso, Sianjir continua em busca das fotos. Mas ele não consegue encontrar. Depois de pensar um pouco, ele pensa que Neva tirou as fotos e liga para Neva. Naquela época, Oron também liga para Sianjir. Mas Sianjir não consegue chegar a Neva porque a procura. Oron diz que você pagará por isso. Sianjir grita para Neva e diz, Eu sei que você tirou as fotos. Ele diz o que você está planejando. Mas não comprei nada de Neva, para pena dela. Ele diz que você ainda me culpa. Neva sorri enquanto conversa com Sianjir porque seus planos deram certo. Oron sai do seu quarto. Ira pergunta a ele onde você está indo. Mas Oron sai sem responder. Ira vê que Oron está muito zangado. Depois de algum tempo, Sianjir sai do quarto e liga novamente para Neva. Mas Neva simplesmente não floresce. Mais tarde, quando ele atende, Neva diz, Acho que você ligou para se desculpar. Você não pode me enganar com essas mentiras em Sianjir. Ele diz que você é a única pessoa que pode tirar as fotos. Eu vou. Naquela hora, Oron também chegou ao hotel, Viu Sianjir, agarrou seu colarinho e segurou-o contra a parede. Oron diz a Sianjir, Como você ousa fazer o desenho dele? Sianjir pergunta a ele, Precisei de sua permissão para pintar? Ao ouvir isso, Oron dá um soco em Sianjir e o derruba no chão. Neva também está ouvindo isso ao telefone. Oron disse para Sianjir, Que está no chão, Você não vai se aproximar dele de agora em diante. Você não vai falar. Ele diz que você não vai olhar. Neva também ouviu isso e disse para si mesma, Este é o preço da bofetada que você me deu, irmão. Ira também acha que há algo perturbado na mansão que Oron deixou assim. Depois, Moisés chega e pergunta o que aconteceu. Ira e Oron deixaram a mansão muito zangados. Ele diz que tudo foi ótimo hoje. Musa imediatamente diz para não ter medo, Talvez algo esteja errado. Naquele momento, Oron pega Sianjir e diz, Nunca mais verei você ao lado dele. Isso é outro assunto, Não vou avisar de novo. Ele joga no chão novamente, Dizendo você não vai chegar perto dele. No momento em que Oron está saindo de Sianjir, Ira liga, Mas Oron não atende o telefone. Sianjir também se levanta e pega o telefone do chão. Oron está muito zangado. Ira está esperando a ligação de Oron em seu quarto. Ele se pergunta onde você está, Porque não atende o telefone. Depois, Ela olha para o botão de ouro e se lembra do que Moisés disse E tenta se tranquilizar dizendo que está ocupada. Naquele momento, Ele ouve o barulho do carro de Oron. Ira vai imediatamente para Oron. Quando Ira vê sangue na camisa de Oron, Ela pergunta o que aconteceu, Você brigou? Oron vai para seu escritório sem responder. Ira foi atrás dele. O que aconteceu? Você lutou? Ele diz, Por favor me diga, Por favor fala comigo. Mas Oron não diz uma palavra a Ira. Depois, Ira vê que a mão de Oron está ferida e quer segurar sua mão, Dizendo sua mão, Mas Oron puxa a mão. Ira com o papel em cima da mesa. O que eles dizem olhando para isso? Oron diz que essas são as ações do homem que você chama de bem intencionado. Ele pintou um quadro seu. Eu te avisei, Mas você não me ouviu. Esse é o resultado. Ira chora e pergunta por que ele faria isso. A Fifi também ouviu falar da briga de Ira e Oron. Ao entrar, Oron diz que Siangir nunca mais entrará nesta mansão e vai embora. A Fifi olha os papéis e pergunta a Ira, O que aconteceu entre eles? E pergunta a Ira, Tudo isso aconteceu por sua causa? Ele diz, Olha o que meu filho passou por sua causa e joga os papéis na cara de Ira e vai embora. Depois que a Fifi vai embora, Ira rasga os papéis e se pergunta por que fez tal coisa e por que fez meus desenhos. Oron vai para seu quarto e troca de roupa, E quando o está prestes a sair, Ira vai até ele. Ira diz a ele que eu não sabia das fotos, Sinto muito. Enquanto Oron está prestes a sair da sala sem responder, Ele não aguenta o choro de Ira e vai até Ira e a abraça. Ira diz a ele que eu não sabia, A Ira diz a ele que eu não sabia, Oron acaricia suas bochechas e diz que a culpa não é sua, Irei para a empresa, Não chegarei tarde. Vamos ver se Oron e Ira conseguem realizar esse casamento sem passar pela separação. Para ficar informado sobre mais vídeos, Não esqueça de se inscrever no meu canal, Curtir o vídeo e comentar. Até mais. Desejo-lhe dias felizes. Tchau. Obrigado.